Quero voltar novamente pra minha terra altaneia Onde tem tanta beleza, alegria a vida inteira Quero armar a minha cabeça no galho da caneleira Quero ouvir os passarinhos e o murmurar da cachoeira Quero sentir emoção no dia que eu voltar Quero matar a saudade na hora que eu chegar Quero ver as minhas coisas que um dia deixei por lá Coração pode ser duro Que nesta hora tem que chorar Quero ver uma pessoa que a amo com loucura Quero ver a minha rosa que dá tudo com fartura Quero ver o engenho de cana onde faz a rapadura Quero andar a cavalo Com meu revólver na cintura Quero ver as verdes maras, as serras e as campinas Quero tomar água pura e nasce lá na mina Tem gente que não conhece e também não imagina Como é lindo a natureza E o poder da luz divina E o poder da luz divina E o poder da luz divina Quero ver as minhas coisas que um dia que eu chegar Ou seja, mas é lindo a dia que eu chegar E o poder da luz divina O que é isso?